Música Olá, o clima é de contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. As duas competições devem reunir pelo menos 15 mil atletas de várias partes do mundo. Em grandes eventos, como esses dois que vamos sediar, a palavra de ordem é segurança. Como o país está se preparando? Para falar sobre o assunto recebemos no NBR Entrevista Andrei Rodrigues, secretário extraordinário de segurança para grandes eventos do Ministério da Justiça. Olá secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista, obrigada pela sua presença. Olá Carla, eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui contigo. Bom, é muita gente que vai estar reunida, né? São atletas, delegações, autoridades, turistas, jornalistas, né? E aí o cuidado com a segurança triplica, né? Até porque o mundo vive a ameaça do terrorismo. A gente não tem isso, mas países que vêm para cá sofrem com esse mal, né? O Brasil tem se preparado para isso. Nós tivemos uma sequência de eventos que nenhum outro país teve. Se remontarmos ainda ao Pan-Americano em 2007, Jornada Mundial da Juventude, Rio Mais 20, Copa das Confederações, Copa do Mundo no ano passado, e agora chegamos no ápice dos eventos, aquele que é o maior de todos, que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E essa sequência nos trouxe, essa expertise nos trouxe esse know-how, nos trouxe a capacidade das instituições de segurança de trabalharem integradas. E isso faz com que cheguemos a este maior dos eventos melhor preparados. Tem diferença de uma Copa do Mundo para uma Olimpíada? Tem, tem diferenças importantes, né? Os Jogos trazem mais de 200 países, a Copa do Mundo são 32. São 800 atletas na Copa do Mundo, nos Jogos são mais de 10 mil nos Olímpicos e mais de 4 mil nos Paralímpicos. São mais de 70 mil voluntários que vão trabalhar nos Jogos, mais de 30 mil jornalistas, enfim, é uma imensidão de atividade. São 42 campeonatos mundiais acontecendo ao mesmo tempo na cidade do Rio de Janeiro e também na cidade do futebol, que são outras 5 capitais onde acontecerão os Jogos, neste caso especificamente do futebol. E, além disso, nós temos que lembrar que é o revezamento da tocha olímpica, que começará 100 dias antes do evento e percorrerá as 27 unidades da federação. Ou seja, todo o país envolvido nesse processo, naquilo que é um evento esportivo, festivo, mas que necessariamente tem embutido em si uma grande operação de segurança. Bom, todo o país, então, envolvido nesse processo, como é que está a questão da preparação? A preparação segue um rito, um cronograma muito intenso. Nós, a partir do know-how que adquirimos nesses eventos anteriores, trabalhamos uma vez mais com essa filosofia de trabalho, de integração, de atuação conjunta, dos três níveis de governo, uma parceria muito forte com estados e com municípios, para que tenhamos todas as instituições parceiras e trabalhando sob coordenação e integradas. Então, nós envolvemos, na Comissão Estadual do Rio de Janeiro, onde desenvolvemos os planos de segurança, mais de 30 instituições, envolvendo todas as polícias, polícia civil, militar, bombeiro, guarda municipal, trânsito, telecomunicações, aeroportos, portos, enfim, federal, estadual, municipal, construindo esse plano conjunto. E isso nos permite, a exemplo do que já houve na Copa do Mundo, ter a tranquilidade de fazer, uma vez mais, uma boa operação de segurança. Então, o espírito de trabalho é um time só, né? É um time só. Não tem como ser diferente. No momento que nós temos um desafio desse porte, onde envolveremos todas as instituições de segurança propriamente ditas e parceiros que necessariamente têm que atuar. Nós não temos como pensar diferente do que um trabalho integrado, um trabalho unificado, um trabalho que tem, sim, uma coordenação, mas que tem necessariamente a participação e a colaboração de cada instituição dentro da sua expertise, dentro do seu conhecimento, em prol de um conceito maior que nós vamos atingir. Estamos trabalhando duramente para isso, que é esse processo de integração entre todos. Qual vai ser o papel de cada um? Por exemplo, as Forças Armadas, a Força Nacional de Segurança, as polícias, a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério da Justiça, enfim. Como é que isso está sendo construído? O governo brasileiro, num grande impacto, desde o caderno de candidatura dos jogos, se comprometeu a partir do governo federal, fazer a coordenação de todo o processo de segurança. Para isso, criou a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, que tem essa responsabilidade de fazer a coordenação, o planejamento, a implementação desse planejamento, enfim, toda a ação de segurança pública. E isso não se confunde com tirar das instituições as suas competências legais. Logo, a polícia militar, por exemplo, fará o trabalho de policiamento ostensivo, a polícia federal, o trabalho de segurança de dignitários, o Ministério da Defesa fará o trabalho de proteção de estruturas estratégicas, por exemplo, onde todos temos de acompanhar, saber o que estamos fazendo e trabalharmos em conjunto. Não há uma ação isolada de uma única instituição. Dou um exemplo aqui muito claro, para que isso fique mais claro. A chegada de uma delegação, por exemplo, no aeroporto, vai envolver a gestão aeroportuária, a imigração, que é da Polícia Federal, a parte alfandegária, que é da Receita Federal, o trânsito que tem que ser gestionado pelo município, que tem a gestão do trânsito, policiamento ostensivo, que é da Polícia Militar, que tem que guarnecer aquela área, a setor privado, que é o comitê, que tem que atuar junto conosco, enfim. Uma superoperação de segurança que vai necessariamente garantindo a coordenação, o processo íntegro, fazer com que as instituições trabalhem conjuntamente. Quantos homens devem atuar na área da segurança? Vai ser preciso levar gente de outros estados também para o Rio de Janeiro? Necessariamente. Não só as instituições federais, Força Nacional de Segurança Pública, são mais de 9 mil profissionais. Polícia Federal são 3.500 profissionais, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, bombeiros, enfim. O quantitativo total é de 47.600 profissionais de segurança pública, que vão atuar com uma dedicação exclusiva para a segurança dos jogos. É claro que, quando a gente fala em dedicação exclusiva, é difícil dissociar isso da própria segurança cotidiana da cidade. Não há como se pensar em eventos seguros sem uma cidade segura. Então, esse é um conceito que anda junto. Nós temos de trabalhar para que a cidade esteja segura, para que o ambiente dos jogos esteja seguro, para que os cidadãos brasileiros, para que os atletas, para que a família olímpica, os turistas, todos tenhamos um ambiente absolutamente tranquilo. Bom, estão sendo realizados uma série de eventos testes, né, para poder afinar os procedimentos, né? Isso é importante. Eu diria que é mais um evento de absoluta importância para a nossa preparação. Porque a mudança do perfil do evento de Copa do Mundo para os jogos é muito grande. Na Copa, a gente tinha um jogo, uma partida de futebol, em um único estádio localizado. Agora, não. Nós teremos 42 campeonatos mundiais acontecendo em quatro grandes regiões da cidade do Rio de Janeiro. Deslocamentos, por exemplo, para você ter uma ideia dos números dos jogos, são mais de 30 mil deslocamentos saindo da Vila Olímpica, onde se hospedam os atletas, para os locais de competição e treinamento, uma média de 1.500 saídas diárias. E a Vila Olímpica fica longe, né? A Vila Olímpica é na Barra da Tijuca. Então, tem que se levar os atletas aos locais de treinamento e de competição nas quatro regiões. E os eventos testes têm essa característica, nos permitir exercitar esse procedimento para que a gente chegue o mais próximo possível daquilo que vamos realizar durante os jogos. São 44 eventos, ou seja, praticamente todas as semanas nós testamos, se não o completo da nossa segurança, mas alguma funcionalidade das áreas de segurança para que nós cheguemos ao final absolutamente preparados para prover a segurança dos jogos. O Brasil chegou a trocar algum tipo de experiência, trocar ideia com outros países, né? Que têm mais experiência nessa questão de segurança em grandes eventos? Nós temos várias ações nesse sentido de segurança, algumas já aplicadas na Copa do Mundo, como, por exemplo, o Centro de Cooperação Policial Internacional, onde trouxemos policiais de outros países, foram 40 países aqui durante a Copa do Mundo, e policiais que vieram fardados, ostensivos, acompanhando toda a movimentação junto com policiais brasileiros. Teremos agora na área de segurança pública um centro de prevenção ao terrorismo, também com profissionais de segurança pública, e temos em curso o programa de observadores, onde nós levamos policiais brasileiros a diversos países, por exemplo, acompanhando a Maratona de Boston, o Mundial de Atletismo agora da China, o Mundial do Azer... o Campeonato Europeu no Azerbaijão, o Tour de France, campeonatos na Espanha, que também acompanhamos, enfim. Todos os eventos internacionais que tenham algo a nos acrescentar, nós enviamos policiais profissionais que acompanham, colhem as melhores práticas e adaptam aqui a nossa realidade para implementar na segurança dos jogos. Ou seja, o Brasil está adotando todos os mecanismos possíveis, com investimento em capacitação também desses profissionais, para que tenhamos, adequada aqui a nossa realidade, é absolutamente correto dizer isso, tenhamos as melhores práticas globais para a segurança de grandes eventos. Em relação a equipamentos, são necessários, enfim, equipamentos para fazer essa segurança? Qual é o papel da tecnologia nessa questão da segurança? Isso é uma outra grande vantagem desta sequência de eventos. O Brasil já investiu muito, tem hoje uma estrutura, uma infraestrutura criada para os jogos, são três grandes pilares do profissional, que é o nosso bem mais caro, que é o profissional de segurança pública, é a infraestrutura criada e uma operação integrada. Então, nós temos investimentos em mais de 30 mil vagas de capacitação agora para os jogos, que se somam às 22 mil vagas que capacitamos para a Copa do Mundo. Todo o parque tecnológico está montado a partir dos centros de comando e controle, de delegacias móveis, sistema de majador aéreo, de links já contratados de transmissão de dados, de integração de sistemas, de equipamentos de proteção individual para os profissionais, de reformulação de academias de ensino das instituições de segurança pública, enfim, existe já uma infraestrutura criada a partir de grandes eventos, que nós ampliaremos, estamos ampliando, recebemos essa semana mais um equipamento de alta tecnologia, que é um balão com sistema de câmeras de filmagem, com transmissão em tempo real, com muita tecnologia embarcada nesse equipamento, que vem se somar a todos os investimentos já feitos. Então, eu diria que nós temos hoje no Brasil profissionais treinados, temos equipamentos e temos muito esforço na preparação para a segurança dos jogos. Ou seja, um legado bastante significativo. Isso, eu diria que nós temos duas naturezas de legado. Temos o legado material, que é isso que falamos agora, que são equipamentos, que são bens, que estão ali visíveis e importantes, são investimentos úteis para o dia a dia da segurança pública. Nós não fizemos nenhum investimento por parte do governo federal que não seja proveitoso para o cotidiano do cidadão. Não é investimento para o jogo, não é investimento para a Copa, é investimento para o dia a dia e que é também utilizado em grandes eventos. Então, esse é o legado material. Mas, para mim, que sou um profissional de segurança pública, que sou um policial, o legado mais importante é da integração, é a capacidade de nós, policiais, atuarmos juntos com outras instituições, com outros profissionais, trocando experiências e fazendo aquilo que, historicamente, o Brasil não fazia. É um trabalho conjunto, integrado entre todas as instituições. Está certo, secretário. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Disponha sempre da secretaria. Até uma próxima. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações no site do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.